Olá, século ano, tudo bem? Olha só, hoje eu irei continuar uma aula que eu dei ao vivo, que eu iniciei lá a adjetivos com vocês, nós fizemos algumas tarefas, não foi? Nós vimos locução adjetiva, porém, muito rápido. Eu não entrei em detalhes em relação à locução adjetiva e ao grau do adjetivo também. Então, por isso, na aula de hoje, eu irei detalhar esta locução adjetiva, mostrar para vocês como é que ela é formada, como é que ela é usada em cada frase, tá bom? Então, inicialmente, eu dou a definição, que é a expressão que tem o mesmo valor de um adjetivo. Então, existem palavras na língua portuguesa que não é possível você utilizar um adjetivo. Aí que entra a locução adjetiva, a formação de um substantivo com uma preposição. Juntando essas duas, aí formam a locução adjetiva. Olha aí no slide, preposição, mas substantivo. Juntando essas duas, formam o quê? A locução adjetiva. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha, tá certo? Com algumas locuções que já existem na nossa língua portuguesa. Angelical, então, as que estão em vermelho, são as locuções, tá? Todas elas têm uma preposiçãozinha dando apoio. As que estão preta aqui, negrito, são os adjetivos que têm algumas, gente, locuções que elas são transformadas em adjetivos, tá? Elas podem ser, sim, transformadas. Porém, existem outras que não têm a possibilidade, tá? Então, essas que vocês estão vendo aqui no slide, são as que podem ser transformadas. Por exemplo, angelical, vem o quê? De anjo, abdominal, de abdômen. Por exemplo, você pode dizer, ah, estou com a dor abdominal, né? Ou você pode dizer também, estou com a dor de abdômen. Também pode ser possível. Então, as duas formas são usadas na língua portuguesa. Aqui eu digo, ó, bucal, vem de boca, áureo, de ouro. Então, existem adjetivos que são bem diferentes das suas locuções, tá? Por isso que há sempre uma certa confusão. Quando eu vou apresentar em alguns exercícios, mandando vocês transformar as locuções em adjetivo. Muitos de vocês, às vezes, não sabem, né? Quando é uma palavra parecida, como aqui, angelical, abdômen, bucal, você vai saber que é de boca. Então, aqui você vai saber que é de anjo e de abdômen. Porém, tem outras como áureo, ó, inquilino, apícola. Se vocês não pegarem o dicionário para saber, né? Se vão dicionário ao lado, vocês não vão saber que a locução adjetiva dessas aqui é de abelha e de águia. Então, existem certas locuções que realmente, gente, por não fazer parte do nosso cotidiano, ou seja, não tá falando direto, é natural que não... Eu mesmo, como professora, às vezes, eu não lembro, gente. Por quê? Porque não faz parte do meu cotidiano. Então, tudo que é usado continuamente é lembrado mais rápido, né? Por que eu lembro de algumas coisas no meu português? Porque eu vivo isso, gente, é o meu dia a dia. Já vocês não. Tem coisas que vocês realmente só vão relembrar quando eu irei passar para vocês. Por exemplo, adjetivo que vocês estudam desde sempre. Mas tem regrinhas que vocês só vão lembrar quando eu irei realmente repassar o assunto novamente. Não é isso? Então, aqui tem mais tabelinha, ó. Tem mais palavras que fazem parte do adjetivo e da locução adjetiva. Por exemplo, olha aqui, cutâneo, de pele, gástrica, também é de estômago. Olha só, então, de estômago tem duas, abdômen e gástrico, dependendo da localização aqui do nosso abdômen. Gástrico refere-se ao estômago mesmo. E abdominal, abdômen, né? Etário, ó, de idade. Inodoro, sem cheio. Então, vocês estão percebendo que existem adjetivos que nós não usamos no nosso dia a dia. Então, fica um pouco difícil saber qual é a sua locução. Eu sei, claro, a maioria, né? Mas vocês, por serem mais jovens, crianças, não tem o hábito de leitura constante. Então, pode ocorrer que vocês realmente não saibam. Então, é por isso que eu recomendo adicionar, tá? Quando eu for passar atividade, tá? Sobre locução adjetiva, vocês usam adicionar, tá? Até porque ajuda, tá? A memorização. Nosso cérebro, ele automaticamente memoriza milhões de palavras. Basta nós treinarmos. Para isso acontecer. Então, aqui, eu apresentei para vocês, né? A locução adjetiva, que é fácil, gente. É a junção, é uma preposição, mas um substantivo. Tá? E aqui tem a tabelinha com algumas locuções. Em seguida, vem o grau do adjetivo, igual ao substantivo, que tem o grau superlativo, né? O grau sintético, absoluto, comparativo, de igualdade, superioridade. Existe também nos adjetivos, tá bom? Então, o grau, ele intensifica, é uma intensidade naquela palavra que vai qualificar o substantivo. Então, ele existe de duas formas, a comparação, tá? Que é o grau comparativo e o superlativo. Então, aqui, eu coloquei apresentando para vocês, tá? Grau comparativo, que é o de comparação, e o grau superlativo, tá? Superlativação. Então, aqui, o grau comparativo, ele vai o quê? Comparar, tá bom? Vai colocar lado a lado. Então, mesma quantidade em substantivos distintos. Saia aqui o exemplo, a arte é mais longa do que a vida. Então, comparando, ele tá comparando uma coisa com a outra, tá? Tá dizendo que uma pode ser mais um pouquinho que a outra. Qualidades distintas no mesmo substantivo. Olha aqui, a vida é mais quenosa do que longa. Então, ele está fazendo o quê? Uma distinção entre um e outro. Então, isso também faz parte do grau comparativo. Forma analítica e tem o quê? Forma analítica e forma sintética. Olha aqui. O adjetivo bom. Aqui, o adjetivo na forma natural dele. Na forma analítica, ele ficaria mais bom. E na sintética, melhor. Porém, essa forma mais bom, quase a gente usa, né? Até porque até algumas pessoas podem ter considerado errada. Mas não é não, gente. É apenas que não soa direito, né? Como nós pronunciamos algumas palavras na língua portuguesa. Que o som sai legal. Então, por isso que a maioria usa o quê? Melhor. Tá bom? Não significa que está errado, não. Mas não é usado. Tá certo? Aqui, ó. Pedro é melhor que Paulo. Melhor é constantemente usado. Até por vocês, tá? E se alguém chegar assim, gente. Pra vocês, ó. Pedro é mais bom do que esperto. Tá vendo que fica estranho? Não é usado. Então, o que nós costumamos usar é justamente o melhor. Aqui, você viu apenas como exemplo, tá certo? Aí, vem o grau comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Ou seja, igualdade, ó. Igual-se, tá certo? Um não é melhor que o outro. É tudo igual. Então, aqui, ó. Exemplo. João é tão feliz quanto eu. Eu estou dizendo que ambos são felizes. Ele e João. inferioridade, menos que. Ou seja, algo é inferior a algo. Então, aqui, ó. João é menos feliz que eu. Então, eu sou mais feliz. Certo? Então, aí, ó. Tem um superior e outro inferior. E superioridade, ó. Mais que ou mais do que. Eu coloquei aqui entre paredes porque as duas formas são aceitáveis. João é mais feliz que eu. Então, aqui, eu já inverti, ó. Usei superioridade. Aqui, inferioridade. Então, lembrem disso, tá? Quando for igualdade, é tão que. Ou tão do que. Quando for inferioridade, é o menos do que. E superioridade, mais do que. E, é isso mesmo. Pronto. Superioridade e inferioridade. Então, eu queria que assim, vocês entenderem o restinho que faltava sobre adjetivos, né? Nós vimos a definição de adjetivos, a classificação com os tipos e as opções adjetivas, que é a junção de uma preposição com um substantivo. E depois, vimos o grau do adjetivo, que é muito parecido com um dos substantivos, tá certo? Então, assim, eu termino a minha aula de hoje e até a próxima.